Ah, esse som me encantou Perfano surdos maracais Reco, reco e ganzais A esse som eu conheci A índia-chefe do pi-guarani Com sua saia de pavão Com seu cocar e seu colar Fez bater meu coração A ninguém mais e vou amar A sua dança me encantou O seu cacique agora eu sou Eu vou te amar, eu vou te amar A sua flecha me flechou A esse som me encantou A sua dança me conquistou Perreguiçaradão Com sua saia de pavão Com seu cocar e seu colar Fez bater meu coração A ninguém mais e vou amar A sua dança me encantou O seu cacique agora eu sou Eu vou te amar, eu vou te amar A sua flecha me flechou A esse som me encantou A sua dança me conquistou Me encantou a sua dança Me conquistou a esse som Me encantou a sua dança Me conquistou a esse som Me conquistou Me conquistou Tchau